Talvez eu esteja errado O que eu mais quero é estar do teu lado E se você quiser, eu largo tudo aqui E eu vou pra ir, pra gente se divertir Eu vou, eu vou pra ir E te faço matar a saudade de mim Eu vou, eu vou pra ir E te faço recordar do nosso amor gostosinho Tá tão quente esse inverno de São Paulo E o verão que fica de congelar Oh meu Deus, sabe que eu me calo Quando você começa a me provocar Eu vou, eu vou pra ir E te faço matar a saudade de mim Eu vou, eu vou pra ir E te faço recordar do nosso amor gostosinho Eu vou, eu vou pra ir E te faço matar a saudade de mim Eu vou, eu vou pra ir E te faço recordar do nosso amor gostosinho Eu vou, eu vou pra ir E te faço recordar do nosso amor gostosinho Eu vou, eu vou pra ir E te faço recordar do nosso amor gostosinho Tão gostosinho Tão gostosinho Tão gostosinho Tão gostosinho